Estamos de volta com o Vale Urgente, Pedrão. Hoje tem festa no AP da Gabi. Chocolatinho, chavinha, não é verdade? Ei, Gabi! Hoje, sacudindo o edifício, vai fazer assim, ó. Parabéns, viu, Gabi? A Gabi é assistente da Solange Moraes. Eu tenho o Djalma como meu assistente, hein? Tá louco, né? Tá bom, vou trocar meu assistente aqui. Agora, preste atenção. Quem é louco por preço baixo vai ficar desesperado agora. Mas é preço baixo de verdade, viu? Aquele que só a Marabrasa, especialista em imóveis, garante pra você. Já tá rolando o Mata-Mata Marabras. Não é, Ana Lígia? Não tá rolando já o Mata-Mata Marabras? Olha, é uma venda de imóveis como você nunca viu, igual. Tem tudo pra sala, quarto e pra cozinha também. Com até a metade do preço. É isso mesmo, gente. Você vai comprar amanhã, sem dúvida nenhuma. Móveis de qualidade pra casa toda com até a metade do preço. Olha o tamanho do desconto, gente. Então, é melhor não perder tempo. Amanhã tem que correr pra Marabras. Sabe por quê? Essa promoção vai durar muito pouco, gente. É pra fazer a festa e pagar quase nada. E até a metade do preço. Dá pra você imaginar isso? Só indo lá mesmo pra confirmar, né? É a chance do ano, viu? A chance do ano chegou pra mudar a sua casa, meu amigo. Amanhã, corra pro Mata-Mata Marabras. Preço menor, ninguém faz. E isso o Brasil todo já sabe, não é verdade? Aí sim. Tem pare de Zanini? Corre pra cá, então, pra gente chamar o pare de Zanini direto de Lorena. Rapidinho, pare de... O que você tem aí? Boa tarde. Boa tarde, Tony. A polícia já identificou o homem encontrado morto com seis tiros no bairro Ponte Nova, em Labrinhas. Trata de Sérgio Valério Bárcio, de 47 anos. De acordo com a polícia, foi latrocínio. O carro da vítima foi localizado no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro. A vítima trabalhava em Pinda, morava em Campinas. E até agora ninguém foi preso, Tony. Muito bem, não tenho mais tempo. Tá na hora da gente ir embora, mas eu quero ir pra dois ouvindo a música da Gabi. Parabéns, Gabi. Bom final de semana pra vocês. Muito obrigado de verdade, viu? Não vou nem falar o meu jargão hoje. Vem aí o Blá, a estância nativa. E se você não quiser virar notícia, não cometa crime. É, cara, só festa na casa da Gabi, assistente da Solange Moraes hoje. É você, Gabi. Vamos colar tudo no seu barraco hoje, hein? Até segunda, se Deus quiser. Vai em casa, chega aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.